E essa edição do Jornal do Meio Dia começa com um assunto que é bastante complicado para a maioria dos brasileiros. A falta de reservas financeiras para um possível investimento ou então para uma necessidade, não é ela? Isso mesmo, Lúcio. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que quase 50% da população do país diz não poupar, por um motivo bastante justificável, o não recebimento de salários suficientes para se manter uma reserva ao fim de cada mês. No caso de crise financeira, o dinheiro parece desaparecer das mãos do brasileiro. Será que sobra algum real para guardar na poupança? Não. Não. A Regiane e a Marilene têm um histórico de pessoas que foram ouvidas pelo indicador de reserva financeira, apurado pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Estão inseridas em 42% de quem não poupa dinheiro, porque recebem um salário muito baixo. Com essa crise a gente já ganha o salário é pouco, né? E se não manter as contas em dias, tem o alimento, não dá. Esta economista reforça o tamanho do universo dos brasileiros que de fato não tem remuneração que permite fazer uma reserva financeira. É que a grande maioria não ganha mais que R$ 2 mil por mês. Em torno de 50% a 60% da população brasileira tem uma renda de até dois salários mínimos. Então isso daí também impossibilita a formação de uma poupança maior, porque o custo de vida às vezes sobe além, inclusive, do salário dele, com custos de inflação e a renda às vezes não acompanha. A pesquisa aponta também que somente 17% dos brasileiros conseguiram poupar parte da renda no mês de maio, ante a 75% dos entrevistados que afirmaram não guardar rendimentos. O baixo número de poupadores tem se mantido estável desde janeiro deste ano. De acordo com o SPC Brasil, a abertura do indicador por faixa de renda evidencia que as classes C, D e E são as que menos poupam. 79% dos consumidores que se enquadram nelas não conseguiram guardar dinheiro. Nas classes A e B, o percentual de poupadores caiu para 62%. Na contramão da maioria dos brasileiros que não conseguem fazer uma reserva financeira, encontramos a Kelly. Ela ainda conserva hábitos de uma velha educação financeira. Eu tenho uma poupança, mas geralmente eu tenho um cofrinho em casa onde eu guardo as moedinhas, as quais não deveriam ficar guardadas, né? Têm que circular, mas eu tenho sim. E se hábito de poupar é todos os meses ou não? É só de vez em quando? De vez em quando, né? Não é sempre que sobra alguma coisa para o brasileiro, mas sempre que posso, sim. Um outro dado apontado pelo indicador reserva financeira é de que muitos brasileiros, de fato, não têm o costume de poupar dinheiro. E este comportamento seria prejudicial. Esses brasileiros só se dariam conta da importância de poupar quando se confrontam com alguma emergência. E também aprender a guardar um dinheirinho pode educar aqueles gastões, ou seja, façam com que eles aprendam a gastar somente aquilo que a renda permite. De fato, nós ainda temos aí uma carência de uma formação de educação financeira que às vezes impossibilita aqueles que podem, né? Que têm uma renda um pouco maior de poupar. E levando em consideração o destino da reserva financeira, 57% dos poupadores escolheram um tipo de aplicação de baixa remuneração, como a caderneta de poupança. Em seguida, com 27% das respostas, está o ato de guardar o dinheiro na própria casa. Ante a 11% que escolheram previdências privadas, 8% os fundos de investimentos, 6% o certificado de depósito bancário CDB e 5% o tesouro direto. A forma de poupança que o brasileiro mais está acostumado é a caderneta, né? Que é um investimento mais conservador, mais seguro, até determinado valor. Então, geralmente, é a opção mesmo do brasileiro. Mas nós temos outras formas de poupança, né? Existem investimentos em títulos, renda fixa. Aí vai do perfil de cada pessoa. E sabe por que é bom poupar uma graninha sempre que possível, independente da modalidade de investimento? O amanhã ninguém sabe.